Opa, vocês me escutam bem ou tá muito baixo, muito alto? Tá ok? Tá ok? Tá ok? Ah, pronto, show. O que eu falo baixo, aí o microfone dizem ajuda. Tá, bora lá. Deixa eu só afastar mais um pouco aqui pra não ficar pegando a respiração. Tá, então pessoal, boa tarde, né? Sejam todos bem-vindos. Vou falar um pouco sobre desenvolvimento front-end no Debian, usando ele como aliado. Como assim como aliado? É justamente usar o Debian pra gente desenvolver. Como a gente vê como é fácil instalar os pacotes, essas coisas. Geralmente quando a gente troca de time ou vai pra um time novo, tem todo aquele processo do onboard e geralmente a gente fica, ah, vai ser mais trabalhoso? Como é que vai ser isso? E pelo menos no Debian é bem tranquilo instalar os pacotes e tudo mais. Então é isso que eu vou falar um pouco. E eu vou ficar sentado, porque eu não sei quem tava ontem no Hack Lab, né? Teve umas pizzas, a galera comeu e ela me afetou também. Então tá complicado o estômago em si. Pode aumentar mais? Aqui mais perto, aqui? Aqui, pronto, aí. No bichinho aqui do lado? Peraí, peraí, peraí. Vamos lá. Peraí, vamos lá. Deixa eu tentar colocar mais perto da boca e tirar perto do nariz. Aí, ficou bom ou tá mais baixo ainda? Tá bom, tá bom? Pronto, show. Mas se tiver baixo, vocês podem levantar a mão aí, pô. Faz um pouquinho mais alto aí. Porque eu já falo baixo, eu já tô meio mole. Então vai ser complicado. Tá. Aí o que a gente vai ver, né? Basicamente, esse foi o que... Nosso resumo, que vai ser da palestra. A gente vai ter uma visão geral sobre o projeto do Debian. Vai configurar as ferramentas que são necessárias para o ambiente. E aqui é um extra, que é justamente trazer algumas ferramentas que é para otimizar o fluxo de trabalho. Quando a gente tá num time maior, ou até um time pequeno também. Que pode nos ajudar e tudo mais. E por fim, tem um exemplo aqui. Que vai ser um exemplo bem simples. E tem outro que é um projeto real que eu tô usando. Que eu fiz lá no trabalho, que a gente colocou algumas das ferramentas. E quem eu sou, né? Meu nome é esse nome simples aí. Todo enfeitado, Alite. Eu venho lá de Natal, Rio Grande do Norte. Aí eu faço parte de algumas comunidades e contribuo também. Tem a Porto e Livre, que é a comunidade Porto e Guardo Software Livre lá do Rio Grande do Norte, que eu faço parte. A gente organiza alguns eventos, como o FliSol, o Software Foundation Day e o Debian Day. E outros eventos independentes também, que a gente criou uma vez chamada Porto e Tu. Que a gente é nos IEFs, nos interiores, fazendo palestras sobre software livre. E no Debian também, que é justamente fazendo palestras. E agora eu vou retomar, né? Que eu comecei a ficar mais integrado com o Debian 2019. Mas teve a pandemia e eu fiquei um pouco afastado. Então agora a ideia é retomar justamente as atividades e outras coisas. Eu também fui fundador e coordenador do PHPRN. Mas eu me afastei um pouco. E atualmente eu tô mais ativo no Grupo ARN, que é o grupo de Python do estado do Rio Grande do Norte. Inclusive esse ano a gente tá organizando a Python Nordeste. Então, se vocês gostam de Python e quiserem ir, então citam-se convidados. E agora uma visão geral sobre o projeto Debian. Por que eu uso ele, que eu acho interessante, uso ele como sistema pra desenvolver. A primeira coisa é a estabilidade. Que pra mim é essencial, né? Quando você tá no sistema, o sistema tem que estar estável. Você tá com ele rodando, você vai atualizar as suas dependências, os pacotes. Sendo que aqui o sistema quebra cada atualização. Então, pra mim o Debian facilita bastante nisso. Ele é um sistema muito estável. E a outra é a segurança, né? Então, sempre quando um pacote mandar uma correção, o pessoal sempre tá subindo. Demora um ou dois dias. Então, é muito rápido isso. E outra coisa é a comunidade, né? Como a gente tá vendo aqui, eventos como esse. Tá todo mundo aqui compartilhando conhecimento, se ajudando, explicando o que sabe um pouco. Então, eu acho isso fantástico, muito bom. E, por último, é claro, tudo é software livre. Então, o Debian só aceita software livre, a gente só usa software livre. Então, junta tudo isso a comunidade, o software livre. Pra mim, fica perfeito. E eu acho que por enquanto eu vou usar esse daqui. Depois eu pego esse quando eu vou fazer o live code. Que eu tô respirando em cima do microfone. Opa. Oi, oi, oi. Pronto, estão vindo, né? Opa, show, pronto. Aqui fica melhor que eu não fico respirando em cima do bicho. Aí, quando eu for pro live code, eu vou e pego ele lá e fica melhor. Aí, aqui eu consigo falar mais rápido, porque eu tava tentando falar menos devagar, que eu tava fum, fum, né? E tava chato com sua porra, né? Aí, aqui, configuração do ambiente de desenvolvimento, né? Aqui é a configuração básica, que geralmente, quando você vai entrar num time, você vai ter que ter essas ferramentas. Pode adicionar algumas ferramentas, mas, no geral, é essas. Sim, eu não sei como é que é o nível de vocês, mas essa palestra é de nível iniciante, ela. Que é justamente explicar o que são algumas das ferramentas e como instalar ela. E como é que vai ser a instalação no demo. Então, a gente vai avançar no finalzinho só uma coisa, mas, tipo, não é uma coisa muito avançada também. É só um processo a mais que pode nos ajudar. Então, é bem tranquilo. Ah, primeiro, o que é o Git, né? Alguém já usa, já conhece, já entende como é que funciona. Então, show. Quem não conhece, eu vou explicar o que é o Git rapidamente aqui. Inclusive, se vocês tiverem perguntas para fazer, podem perguntar. Senão, fica só meio que um monólogo, mas vocês querem levantar a mão, não esperem no final, que dá tudo certo. Basicamente, o Git é um sistema de diversão de controle descentralizado. O que é que ele quer dizer isso? Isso aqui eu não sei o que está fazendo, porque ele está passando sozinho, está fazendo uma mágica. Eu não sei o que rolou. Ah, ele é um sistema de controle descentralizado. O que é que ele faz? Digamos que a gente vai trabalhar num time. Então, sei lá, eu estou fazendo um código, você está mexendo em outro código. Aí, como é que a gente vai compartilhar isso? Aí que entra a ideia do Git. Cada um na sua máquina faz as coisas, e como ele é descentralizado, cada um faz separadamente. E no final, a gente junta num canto só, que é um servidor central. Que é lá que faz todo o processo. Então, geralmente, quando a gente vai trabalhar em projetos, em kibs, até no próprio Debian, a gente vai usar o Git, que é justamente para avacionar nossos códigos, saber quem que fez aquela alteração, horário, o que a pessoa mexeu e tudo mais. E ele atualmente é o mais usado. Antigamente, tinha uma discussão, né, se, ah, qual eu uso, mas agora é quase a unanimidade que o pessoal, todo mundo vai usar o Git. E também quem criou ele foi o Linux Tovel, que foi também o criador do carrinho do Linux. E a instalação dele é bem simples, já está no repositório do Debian já. Ele também é software livre, é claro. É só sudo apt install git. Só isso. Você faz isso, já está com ele instalado. O outro é o Node.js. Se você for trabalhar com o Front, você vai ter que ter o Node.js, porque ele é o one-time do Node.js. O quê? Porque antigamente a gente fazia o quê? Antigamente a gente só conseguia rodar JavaScript no navegador. Aí, justamente, o Node veio para a gente conseguir rodar JavaScript no backend. E, com isso, a gente consegue fazer outras coisas, como fazer API com backend, recusando no Express e outros frameworks por aí. E ele é muito essencial, tanto para o front como para o back. Por quê? A instalação também é bem simples. É sudo apt install Node.js e o npm. O que seria o npm? No caso, o npm aqui seria o gerenciador de pacotes do Node.js. A gente não tem o apt aqui, que a gente está instalando o Node.js. Então, o npm seria a mesma coisa do que o apt, só que para o ambiente JavaScript, certo? Então, a gente vai usar ele sempre que for para instalar alguma biblioteca que a gente precise. Só que aqui tem algumas ressalvas. Ele é nativo do Debian, só que, por exemplo, digamos que você vai entrar num time. Ou, só que nesse time ele usa uma versão, digamos que no Debian, se eu não me engano, está atualmente na 18, que é a atual LTS. Só que já lançaram a nova, que é a 20. Só que o Debian não vai atualizar com essa frequência tão alta, porque o Debian Stable preza pela estabilidade. Então, é a cada 12 ou 13 anos, dependendo da maturidade do projeto. Aí que entra o nvm, que é justamente o Node.js.manage. Porque ele versiona as versões do Node na sua máquina. Por que isso é interessante? Porque você pode também entrar no site do Node e baixar, por exemplo, o Node.js 20 e 16. Só que dá problema em dependências. Começaria a ocorrer conflitos de dependência. Geralmente acontece isso, porque um pode usar aquela biblioteca, e o outro usa uma versão mais atualizada, uma mais antiga. Então, ia dar uma dor de cabeça. Aí o nvm vem justamente para facilitar isso. Com ele a gente consegue justamente versionar as versões do Node. Eu posso estar rodando a minha máquina na versão 16, eu posso estar rodando a versão 20, a 14. Porque geralmente quando ele vai trabalhar, a gente vai pegar sistemas mais novos, que estão usando a 20, a 18, e sistemas lagados, que estão usando a 14, por exemplo. E isso era uma dor de cabeça antigamente, quando você ia, tipo, ah, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou rodar esse sistema? Mas geralmente você fazia o quê? Instalava o nudo da máquina, instalava de novo. Aí toda vez desse processo. Então isso era muito trabalhoso. Então o nvm ajuda bastante. Aí que entra. Se você está fazendo um projeto seu e você só usa aquela versão, então você pode usar pelo apt, mas geralmente quando você está na sua empresa, no trabalho, é bom você usar o nvm, porque você consegue ter várias versões e consegue percorrer como elas. Como a gente vai ver aqui no exemplo. No exemplo eu vou mostrar que eu estou usando a 20, só que no outro projeto eu uso a 16. Aí eu vou mostrar para vocês como é bem simples trocar de versão. A instalação é bem tranquila, tem você dar um wget no script lá do pessoal que tem. Aí você diz, ah, eu quero o nvm install. Aí você diz a versão, eu quero a versão 20. Você também pode ser mais específico, eu quero a versão 20.1.4. Então ele vai instalar aquela versão específica. E depois você vai dar o nvm user e aquela versão. Ele já vai estar habilitado no seu shell. Aí aqui você consegue dar o node-v, você consegue ver a versão do shell, do node e a do npm. É bem tranquilo o uso. Basicamente só vai ser esses comandos que vocês vão usar. Não vai passar disso não. E por último o docker, que é justamente uma plataforma para executar containers. Com isso facilitando tanto o nosso deploy e como o compartilhamento das aplicações entre os teams. Porque a gente pode ter nossa aplicação, a gente isola ela em um container. E com isso a gente consegue mandar para o outro time, ó, está aqui. Você não vai precisar se preocupar em baixar dependência e tudo mais. Não é só dar um docker compose up e sua aplicação sobe. Então está tudo lá. E tira aquele negócio que tem pessoas que falam quando falam de docker. Na minha máquina funciona. Então o docker justamente é para facilitar isso. Porque como vai estar em um container, vai estar todas as dependências lá. Pense em um container como uma caixa. Então vai estar dentro daquela caixa tudo que você precisa. Todos os pacotes, tudo que é para rodar. Então é tudo para funcionar quando subir. Se o container for bem feito. E é isso. Inclusive o Daniel vai amanhã fazer uma palestra sobre docker. Aí se vocês quiserem, é de que horas mesmo a palestra? Pronto, de 11 horas. Aí ele vai explicar mais a fundo. Eu não vou explicar senão vou dar a palestra dele aqui. Brincadeira. Aí é isso. E o docker também está no repositório do Debian. E é bem simples a instalação também. É suda.pt install.docker.io. Só que também ele vai entrar naquele mesmo problema. Não problema, né? Naquele mesmo dilema do node. Se a gente quiser a versão mais atualizada, por algum motivo. E sempre que ele está recebendo, a gente tem que fazer o que? Instalar o repositório do docker na nossa máquina. Aí é bem simples também. É só dizer o apt para ele ficar olhando mais um espelho agora. É só isso que você vai dizer. Que é basicamente aqui. Na primeira linha você está atualizando o sistema. Aqui tem instalando os pacotes que ele precisa. Isso aqui é dando permissão. Mas geralmente já estão essas permissões ativas aqui. E aqui embaixo é realmente você baixando o script. E esse comando aqui de baixo. Esse comando gigantinho. É só para colocar a versão que você está usando do Debian. No seu source.list. E acabou. Aí no final você vai instalar isso aqui tudo. Que são os pacotes que ele precisa para funcionar. Esse aqui você nunca vai decorar. Não precisa. Não tem necessidade. Está tudo na documentação do Debian. Do docker também. Então quando você for lá. É só você pegar esse aqui. Isso aqui serve fazer uma vez. Quando você for instalar as coisas na sua máquina. E acabou. Então isso aqui você nunca mais vai ver. Mas se você também quiser. Sei lá. Se você por acaso não precisa ter o docker 20. Por exemplo. Você pode instalar o do docker do Debian. Se eu não me engano. Eu não lembro qual está a versão aqui do Debian agora. Mas você pode instalar o do Debian. E rodar tranquilamente. Só se realmente. Por acaso. Você precisa daquela versão que colocaram algum recurso novo. Essas coisas. Mas no geral. É isso. Então essa parte a gente viu que tudo que a gente precisa para. Ter o desenvolvimento básico do frontend está tudo no Debian lá. O Node. O Git. O Docker. E provavelmente tem algumas coisas que a gente precisa. Também vai estar tudo lá também. Essa é a parte boa. E juntando justamente com a estabilidade. A segurança que tem. Quando a gente for atualizar o sistema. Ele não vai quebrar. Quando tiver uma atualização. Quando encontrar algum bug. Alguma coisa. A gente sabe que demora no máximo. Uma semana ou duas. Já está lá o bug corrigido. Isso é muito bom. E agora. Que entra a parte um pouco a mais. Que é o que? Como é que eu vou mostrar. Como a gente vai usar isso tudo em um projeto. E otimizando o fluxo do trabalho. Que são algumas ferramentas que a gente pode usar. Desde o começo já para ajudar a gente. Seja num time pequeno. Ou num time maior. Que isso aqui ajuda bastante. Principalmente quando eu for revisar código. Essas coisas. Alguém já viu falar no chamado Git Hooks. Ou já usou nos seus projetos. Como é que funciona. O Git Hooks como é que ele é. Basicamente o Git tem um conceito de hooks. Que na tradução literal seriam ganchos. O que que faz. Digamos que quando você faz uma determinada ação. Esse Git Hooks ele vai fazer alguma coisa para você. Você pense. Toda vida que você. Por exemplo. Toda vida que eu pegar no meu celular. Eu quero que aquela luz acenda. Então é geralmente isso que um Git Hooks vai fazer. Ele tem vários. Vários Git Hooks. Tem de pré-commit. Tem de pré-push. Tem de mensagens. Entre outros. Então ele vai fazer alguma determinada ação. Quando a gente fizer alguma coisa. Isso é muito útil. Quando a gente está fazendo justamente. Trabalhando em equipe. O que a gente consegue fazer. Consegue colocar. Certos padrões. Para eles fazerem algumas coisas. Por exemplo. Digamos que toda vida que você terminou lá. Você está fazendo uma função. Para um serviço. Você fez aquela função. Aí só que seu time tem um padrão. O padrão é usar sempre. Letra em caixa alta. E sempre colocar vírgula no final. Aí quando você for para a revisão. Você vai ter que verificar isso. Mas você pode. Como é que chama. Padronizar isso. E fazer isso de forma automática. Usando os Git Hooks. Porque ele que vai verificar para você. Isso aqui está lá. Se tiver. Você deixa a pessoa continuar. Com o próximo fluxo normal. Que é comitar e fazer o push. Se não. Você não deixa. Então isso que vai fazer. Então a ideia do Git Hook. É justamente facilitar essas coisas. Sim. Alguém não sabe. Ou não entendeu o conceito de adicionar e comitar. Porque adicionar é basicamente o que. A gente está com o nosso código lá fazendo nossas coisas. A gente precisa dizer ao Git que tem coisas alteradas. A gente dá um git add. Naquele arquivo por exemplo. A gente adicionou. Ele está lá esperando. Aí ele espera para quê? Espera para ser comitado. Que é o comit em si. O comit em si. É você salvar aquela informação no banco de dados do Git. Digamos assim. Aí feito isso. Só que aquilo tudo está na sua máquina. Está local. Aí você tem que fazer o que? Você tem que enviar para um servidor. Que é justamente para os seus colegas de trabalho. Conseguir pegar aquelas informações. Que é o Git Push. Então esses são os três comandinhos básicos. Você adiciona. Comita. E envia. Você pensa que você está escrevendo um documento. O documento está em branco. Você começou a escrever. Aquilo ali seria o git add. Você terminou aquele documento. Você vai salvar. Você vai dar um ctrl s. Ou clicar no discozinho. Um disquete. Então aquilo seria o commit. E o push seria você pegar aquele documento. E enviar para o seu amigo no e-mail. Então basicamente. Esse é o fluxo básico tem no Git. Então é mais ou menos isso que funciona. E aqui. Só que geralmente. Os hooks do Git. Eles são feitos em Bash. E geralmente as pessoas não gostam de escrever em Bash. É legal. Mas tem gente que não gosta. E acha muito trabalhoso. Ah não. E como a gente está no front. E o pessoal do front. Eles fizeram algumas ferramentas. Já para facilitar isso. E aqui eu esqueci. Que eu tinha feito essa analogia aqui na frente. Que era justamente para explicar o que era o Git Hook. Agora que eu lembrei o que era. Que era justamente a analogia da cozinha. Que você até usou também. Que eu achei bem simples. Que cozinha é bem fácil. Todo mundo já foi em uma cozinha. Sabe como é que mais ou menos funciona a cozinha por cima. Que como é que funciona. O Git seria basicamente aquele chefe principal. Seria tipo um Jacão da vida. Que fica olhando os cozinheiros lá cozinhando. Aí digamos que você chegou e deu sua mensagem. Deu um Git com o Meet. Aí lá vai o Jacão. Ó. Vamos lá. Eu quero chamar uma pessoa que é o chefe de qualidade. Lá vem o chefe de qualidade. E vai ver se aquele seu código está seguindo os padrões que você definiu. Se está com dois pontos. Se está com tudo certinho. Se tiver tudo certinho. Ele vai passar para frente. Ele vai passar para o chefe de apresentação. Que realmente vai pegar aquele prato e mostrar ao cliente. Aí é isso que o Git faz. Ele delega. O que vai fazer para os hooks. Que tem um hook chamado de pre-commit. E tem um hook chamado de pre-push. O pre-commit como o nome já diz. É antes de você comitar. Então quando você der um Git com o Meet. Ele vai rodar algumas coisas antes. E o pre-push. Quando você for dar o Git push. Ele vai fazer algumas validações. Que você vai colocar. E é isso que a gente vai ver agora. Como é que a gente faz isso com o JavaScript. Aqui é um textinho que eu coloquei. Para caso vocês queiram pegar depois o slide. E entender essa analogia. E uma ferramenta que faz esse processo é o husk. Basicamente o que ele faz. Ele aciona os Git hooks. Porque a gente ia fazer o que? A gente ia escrever um arquivo em bash. Agora a gente faz o que? Quando a gente vai acionar o husk. O husk vai fazer o que a gente quiser. É isso. Para a gente não ter que escrever arquivos em bash. Basicamente é isso que ele faz. Ele é um intermediário. Só que a instalação do husk também é bem simples. Como a gente viu anteriormente. A gente já instalou o npm. Certo? O que é o npm? Que é justamente o gerenciador de pacotes do node. Ele com ele instalado. Aí a gente vai começar a instalar nossos pacotes. E aqui a gente vai fazer o que? Vai dar o npm install. Esse traço traço save traço dev. A gente está dizendo que ele salva esse pacote. Como dependência de desenvolvimento. Se ele não colocar isso aqui. Ele vai salvar como dependência do projeto. O que nesse caso não é. Porque o que seria dentro do projeto? Seria alguma biblioteca que a gente usa para fazer build e tudo mais. Então ele ia colocar um pacote sem necessidade. Ia aumentar nosso bundle sem praquê. Aí aqui a gente está dizendo que o que? Instala o husk. Só isso que a gente faz. Aí ele já instala o husk. E o próximo passo é esse npx. Ele vai dar o npx husk init. Ele vai inicializar o husk. Só isso. Feito isso. Você já está com o husk na sua máquina funcionando. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que é o arquivo. dele, certo? Só coloquei aqui só o processo de instalação. Como a gente vai mais na frente e vê. Só que o husk instalado ele não faz nada sozinho basicamente. A gente precisa de outras coisas para fazer o husk funcionar. Porque como eu falei. Ele só chama os git hooks. Mas quando ele chamar o git hook de, por exemplo, o pre-commit. O que é que ele vai fazer? Aí que entra outras ferramentas. Que geralmente a gente usa em conjunto com o husk. Que é o que? O eslint. Que é basicamente o linter de javascript. Para quem não sabe o que é um linter. O linter é uma ferramenta que ela fica procurando prováveis erros no seu código. E coisas que você poderia melhorar. Isso ele vai tomar como base alguns padrões. Você pode estipular quais são os padrões, por exemplo. Sei lá. Se sua aplicação tiver um console.log perdido. Aquilo ali. Você pode dizer que aquilo é um erro. Então ele não aceita aquilo. Ou por exemplo. Se tiver um var. Você definiu uma variável como var. E aquilo. Tipo. Meu time falou. Não vamos usar variáveis como var por N motivos. Então você vai colocar isso tudo no eslint. Então quando você for rodar lá. O hook lá. Se você for comentar sua coisa. Ele vai rodar. O pre-commit. Ele vai passar o eslint. Verificando o código que foi alterado. Se ele tem alguma daquelas informações. Então o linter basicamente faz isso. Ele verifica possíveis erros. Já o pre-reer. Que eu não sei falar esse nome difícil. Ele é um formatador de JavaScript. Basicamente o que ele faz. Ele vai formatar seu código. Por exemplo. Digamos que o padrão. O seu time. Ele sempre no finalzinho. Do retorno. Ele coloca dois pontos. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Só que isso é muito chato. Por exemplo. Eu no meu trabalho. Eu sempre esqueço ponto e vírgula. Então. Já com o pre-reer. Você sempre vai rodar ele. Ele já vai colocar para você automaticamente isso. Então é perfeito. E uma coisa que eu acho legal. É bom você usar eles distintos. Porque tem um pessoal que gosta de colocar o as-linter junto do pre-reer. Mas não é legal. Porque é bom a gente separar. Tipo. O linter é só para mostrar erros. Essas coisas. E possíveis melhorias no código. Já o pre-reer. Como ele fala. É um formatador de código. Ele vai formatar o código daquele jeito. Então. Não é bom você colocar o pre-reer junto com o linter. Mas realmente deixa separado. Cada coisa no seu canto. Fica melhor. E essa outra ferramenta que tem aqui embaixo. É chamada Lint Stage. Por que ela é legal? Digamos. Se você for rodar o linter. Ele vai rodar o linter em todo o seu projeto. E também o pre-reer. Ele vai rodar em todo o seu projeto. Já o Lint Stage. O que ela faz? Ela vai executar apenas nos arquivos que você alterou. Sei lá. Se o seu projeto tenha 10 mil arquivos. Mas você alterou só um arquivo. Aí se você tiver o Lint Stage. Lint Stage. Ele vai rodar só naquele arquivo. Se não. Ele vai rodar no projeto todo. Então vai demorar uma vida. Aí então não faz sentido também. E por último. É o Commit Linter. Que ele também tem. Ele é um Linter. Como a gente está pelo nome. Só que ele é um Linter de Commits. Porque tem alguns times que defendem alguns padrões. Por exemplo. Que a gente vai. Que vocês podem procurar. Que é o Convasion Commit. Commit. Que é aquele negócio. Fit. Fix. Short. Que o pessoal coloca na frente. Que eu vou mostrar aqui pra frente. Se o seu time seguir esse padrão. Que é até bom. Porque você vai saber. Quando bater o olho lá. Não fica aqueles commit genéricos. Tipo. Adicionei uma função. Adicionei sei lá o que. Aí você fica. Beleza. O que você adicionou aqui. Só Deus sabe. Aí com isso a gente consegue defender alguns padrões. Aí. Aí geralmente isso aqui é o fluxo que a gente segue. Usando essas ferramentas. Essa garrafa é estranha. Parece um golfinho que você está tomando água. Aí tem. Como é que funciona. Você vai disparar a mensagem lá. Tipo. Vai dar um message. Vai dar um guide commit. Aí o que que vai fazer. Ele vai chamar o husky. O husky por sua vez. Ele vai chamar o pre-commit. Que a gente vai ver daqui a pouco. Aí nesse pre-commit. Vai ter uma chamada. Para o link stage. Que ele vai verificar. Quem são os arquivos que estão alterados. E vai mandar rodar. Em cada um deles. O aslinter. O pre-re. E o commit-linter. Ou o que você mais coloca aqui. Aqui só foi 3 de 3 exemplos. Outro exemplo que eu vou mostrar. A gente vai ver. Que a gente consegue rodar lint em markdown. Consegue rodar testes. O que a gente quiser que rode no pre-commit. Se tudo estiver certo. Ele vai e comita aquela informação. Se não tiver. É que eu não coloquei a setinha. Ele volta para cá. Ele não deixa você comitar. Então ele só vai passar o commit. E se essas 3 coisas aqui. Que você colocou. Tiverem ok. Agora eu vou para um exemplo simples aqui. Eu vou pegar esse outro aqui rapidão. Alguém ficou com alguma dúvida. Eu falo rápido. Tá tranquilo. Dá para levar aí. Se alguém tiver alguma dúvida. Pode levantar a mão. Perguntar. Porque de vez em quando. Pode ser muitos conceitos novos. Você fica. Meu irmão. O que está rolando aqui. Tá ligado. Aí vocês podem perguntar. Fique tranquilo. Aí deixa eu pegar aqui. O outro microfone. Tá bem, bem, bem. Pronto. Agora foi. Aí aqui para o exemplo. Eu vou dar. Primeiro eu vou começar com um exemplo mais simples. E o outro eu vou mostrar usando o DocuSaurus. Para quem não conhece o DocuSaurus. É um gerador de sites estáticos. Voltado para a documentação. Toda a vida que a gente bater a cara na documentação. Quando eu vou mostrar aqui o exemplo. A gente sempre vai ver que a gente já parou em algum canto. Tem essa documentação já. Que é uma documentação bem. A cara dela é bem parecida. Aí para quem quiser instalar na máquina. É bem simples a instalação do DocuSaurus. É esse comando aqui basicamente. Ele vai criar toda a estrutura do projeto. Mas aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar primeiro um exemplo simples. Que usando o MySylinter. E essas ferramentas que a gente acabou de ver. Deixa eu só aprender como é que sai dela cheia. Aqui. Pera aí. Meu Deus. Pera aí. Que eu ajeito esse microfone aqui. Pô. Agora vai ficar bom. Pera aí. Aí. Foi. Tá. O exemplo 1. Que é basicamente. Deixa eu deixar aqui. A gente está lá cheia. É basicamente esse código aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Que é um código bem simples. Como vocês podem ver. Não tem nada de mais. Basicamente uma função de multiplicação. E tem algumas coisas aqui. Que a gente definiu. Como. Pronto. Eu não vou definir. Vou mostrar como a gente define as regras. Essas coisas do MySylinter. Porque vai fugir um pouco da ideia do código em si. Da palestra em si. Mas você precisa ter essa função. Mas digamos que por padrão. O seu time falou. Quando tiver definição de variável. Dê um espaço. Aqui. Eu também tenho que dar um espaço. E aqui você tem que colocar ponto no final do return. Por exemplo. E. Isso aqui não precisa ter. Console.log. Está errado. Não tem que ter console.log no meio do seu código. Se for um erro. Você trata. Usando throw. O que é que seja. Não coloque logs no meio do código. Então. Só que. Quando você for revisar. Você ia meio que fazer isso na mão. Você entrar na função. Ia ter que procurar coisa por coisa. Mas como a gente viu. A gente consegue configurar isso. E automatizar. Aí. O que é que a gente faz. Vocês se lembram. Que tem aquele comando aqui no começo. Cadê. Deixa eu voltar. Meu Deus. Aqui. Esse comando aqui. Quando a gente dá um. Husk init. O que é que ele faz. Ele vai criar essa parte aqui. Chamada. Ponto husk. E dentro dela. Por padrão. A primeira coisa que ele vai colocar. É esse arquivo aqui. Chamado pre-commit. Aí. Dentro dele. Vai estar uma. Vai estar uma. Npm run test. Que é a base. Que ele coloca lá. Aqui a gente alterou. Eu alterei no caso. Para ele rodar o que? O link stage. Vocês lembram o que o link stage faz. O link stage vai pegar os arquivos. Só os arquivos que a gente alterou. E rodar. Algumas ferramentas. Que a gente quer. Aqui. Nesse ponto aqui. O link stage. A gente está fazendo o que? Quando. A gente comitar a mensagem. Ele vai chamar o husk. Que é essa daqui. Certo? Ele vai chamar o husk. Aí ele vai chamar. Que hook? Ele vai chamar esse hook aqui. Do pre-commit. Aí. Quem é o que o pre-commit chama? Ele chama o link stage. Que está aqui. Isso aqui é a chamada do link stage. Aí ele vai executar. As regras. Que a gente definiu no link stage. Aí onde é que a gente define essas regras? Tem um arquivo. Packed.json. Que é aqui que fica dependendo do projeto todo. Aí aqui. A gente vai criar só uma sessão a mais. E vai dizer aqui o que ele vai fazer. Então. Ele vai fazer o que? Ele vai. Todos os arquivos que tiver. Tsc. Js. Js. Ele vai rodar. Esse formater. E esse linter. Que é basicamente o que? Ele vai rodar o eslinter. E o pre-reer. Então. Toda vida ele vai fazer isso. Sobre os códigos que a gente alterar. É isso que ele faz. Então. Se eu voltar aqui para o terminal. Cadê? Deixa eu colocar aqui do lado a lado. Para a gente ver o que ele vai fazer. Vou fechar aqui. Aqui está a nossa função. Ela está toda. Porque na teoria. Ela está fora dos padrões. Que a gente tem estipulado. Então. Se eu der um git status aqui. Eu tenho esse arquivo aqui. Que é o main.js. Que eu já até dei um git add. Já nele. Aí agora eu vou fazer o que? Eu vou dar um git commit. Aí ele vai rodar. Os linter. Certo? Porque ele vai rodar qual linter daqueles? Vai rodar o do pre-commit. Aí você vê. Porque ele tentou formatar. Mas ele quebrou. Deixa eu dar um zoom aqui. Para ficar melhor a leitura. Aqui. Ele tentou rodar. Ele quebrou na real. No linter. Que é justamente naquele que verifica as regras. Na formatação ele passou. Mas como um linter quebrou. Ele não faz nada. Aí ele até fala para a gente aqui. Qual foi o arquivo. Ele falou. Quebrou esse exemplo 1 no main.js. O que é que ele quebrou? A gente tem uma função chamada mute. E a gente não está usando ela. E tem um console.log lá. Aí se a gente for para cá. Realmente é isso. Na nossa regra. A gente pode colocar várias regras. Eu coloquei a regra dele. Colocar o console.log. E ignorar. Que isso aqui é errado. Então se eu tirar o nosso console.log. E fizer uma chamada para a função aqui. E salvar. E tentar rodar de novo agora. Só que eu tenho que adicionar. Aqui. Está vendo que ele está aqui. Modificado. Tem algumas pessoas que colocam um atalho. Que é toda vida que ele. Se eu rodar. O link stage. Ele já adiciona. Já. Mas eu não acho legal. Eu acho legal. Tipo ele quebrar. Você ter que ir de novo. Vai adicionar. Porque você tem certeza. Que você está subindo as coisas que você alterou mesmo. Então você vai dar um git add. Nesse arquivo. Que é o som main.js. Esses outros aqui eu vou ignorar por enquanto. Aí se eu vir aqui. E dar um git status. Para saber. Está aqui. Beleza. Ele já está naquela parte. Que é na área de espera. Que é a stage and error. Então a gente dá um git commit. Aqui. Aí ele vai rodar de novo os lintes. E agora ele passou. Certo? Aí se a gente vir aqui no código. Pode ver que ele já formatou o código. Você lembra que isso aqui estava junto. E aqui tem um espaço. E ele aqui não tem esses dois pontos. E aquilo foi o Prater. O Prater formatou. E o Slinter verificou que realmente. Ah. Esse código. A função está sendo usada. E não tem nenhum console.log. Então já ajuda quando a gente for fazer o code review. Porque a gente não tem que ficar procurando. Ah. Será que o pessoal esqueceu de colocar dois pontos no final? Será que o pessoal deixou um espaço? Porque eu estava num time que a gente não tinha colocado isso ainda. E era bem chato. Tipo a gente tinha o PR lá. E o PR. Tipo estava tudo ok. As regras de negócio. Mas era só isso. Ah. Faltou dois pontos aqui. Faltou um espaço aqui. Ah. Falta um espaço entre um parâmetro e outro. Então é chato. Você abre comentário no PR só para isso. Então é justamente. É nisso que o husk e os githooks ajudam. Nessas coisas. Aí se tudo estiver ok. Aí ele vai rodar o próximo. Deixa eu voltar aqui rapidão. Viram que a gente rodou o quê? Ele. A gente rodou o lint-t, certo? Ele rodou o slint e o pretty. Só que ainda tem mais um commit. Que é mais um hook. Que é para rodar. Que é esse aqui. Que é o commit-linter. O que o commit-linter faz? Ele vai seguir alguns padrões que o pessoal estipulou. Que é para você entender o que aquele commit está fazendo. Que é isso aqui. Basicamente. Deixa eu lhe mostrar. Aqui é. Convente. Era para ter deixado aberto, né? Mas esqueci. Que é basicamente. Que são padrões de mensagens de commit. Que é o que o pessoal usa para entender. Aí cada um. Cadê? Que é isso aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Acho que está pequenininho para ver, né? Que é isso aqui que segue um padrão. É meio que está ruim para ver? Está forte? Está legal? Não sei. Está bom? Foi mal. Aí é isso aqui. Ele segue um tipo. É um escopo e uma descrição. E um corpo. E um footer. Esse é um padrão que o pessoal usa. Aí o que cada coisa nessa quer dizer? O tipo aqui quer dizer se ele vai ser um fixo. Se vai ser uma correção para fixar algum bug. Uma feature. Se vai ser alguma coisa nova que você implementou. Aí aqui tem o resto. Que é build, choice, ci, docs, style. Isso são os tipos. E o escopo varia muito. Se você estiver trabalhando em uma aplicação de micro front-end, você pode colocar o micro front-end que você está. Ou você pode colocar o componente. Aí depende de cada time. Depende do acordo que vocês vão fazer. E a descrição aqui é justamente o que esse comit está fazendo. O que é que ele faz? Você bota uma descriçãozinha curta. Só que se você precisar de uma coisa mais elaborada, você coloca aqui no body. E o footer? Geralmente o pessoal coloca... Como é que eu digo? A referência daquela issue. Alguma coisa desse tipo. Aí isso aqui é que o comit linter vai verificar. Então, se eu vier aqui, por exemplo, digitar só aaa assim e tentar salvar isso aqui, ele vai quebrar. Ele vai falar, ó, está vendo? Você digitou esse put, só que seu subject está vazio, o seu type está vazio. Então ele não deixa você comitar. Isso aqui é legal quando o seu time tem um acordo. Isso aqui tudo depende do acordo. Se o seu time não acordar com isso, isso aqui vai ser um saco. Vai ser uma dor de cabeça. O pessoal vai ficar estressado com você porque você implementou um negócio que ninguém queria. Você tem que acordar com todo mundo. Ó, vou colocar isso aqui. Ele vai fazer as verificações, vai ajudar a gente a explicar. Tá? E todo mundo tem que sentar e ver se aquilo faz sentido, aquelas regras. Se faz sentido usar um comit linter para verificar os lintes aqui ou verificar no CI. Aí tudo depende do acordo. Se não, a gente vai deixar o nosso trabalho mais cansativo em lugar de melhorar o nosso trabalho. No meu time que eu estou, é que isso faz regras. A gente seguiu, todo mundo está conseguindo fazer, porque realmente facilita. Justamente a gente não vai precisar, sei lá, vai quebrar o CI quando isso aqui acontecer. Então já quebra na máquina da gente local antes de subir. Eu acho mais simples assim. Aí como quebrou, a gente vai repetir de novo. Só que agora, a gente vai repetir colocando o comit correto. Sei lá, isso aqui seria, por exemplo, um feed. Isso aqui seria a função, adiciona, função de multiplicação, por exemplo. Aí poderia colocar mais coisas. A gente salva. E agora ele vai passar. E ele deixou o comitar. Então, isso que funciona. Aí, é isso que ele faz, esses hooks. Então, como a gente viu, aí onde é que está configurado aqui? Isso aqui já é outro hook já. Vocês viram que o pré-commit, ele roda antes do commit. Esse aqui, chamado de commit message, ele vai verificar a mensagem do commit, certo? E quem, como eu falei, quem faz esse gerenciamento é justamente o husk. Então, quando a gente vai dar o git commit, ele vai rodar o quê? Isso aqui, o pré-commit. Quando ele comitou, como ele viu que passou as coisas, a gente vai digitar a mensagem. Depois de digitar a mensagem, ele tem esse outro hook, que é o commit message. Existem vários outros hooks, como a gente vai ver daqui pra frente. Como esse daqui que eu vou mostrar no próximo exemplo, que é o prepare message commit. O que ele faz? Que tem um pacote chamado commit, que ele abre um prompt, justamente pra gente não ter que decorar esses nomezinhos aqui. Sei lá, se não decorar o que é fit, sei lá. Digamos que você coloca fit, aí outro do seu time coloca feature, ou um coloca FAT, aí fica um padrão. Aí, justamente, nessa outra ferramenta, ela já meio que deixa tudo automatizado. Que é justamente esse outro projeto que eu vou mostrar aqui, que é um projeto maior. Isso daqui, como vocês viram, é um projeto simples, eu só dei um npm init, que ele queria aqui, o pact.json. E aqui eu fui colocando as ferramentas, que aqui é justamente as regras do slint, que aqui tá as regras padrões. E as regras do commit linter, que também tá as regras padrões aqui. Eu não mudei nada, tá tudo padrão. Eu só coloquei esse exemplo best aqui mesmo, pra gente entender como é que ele funciona, o que cada coisa faz. Até agora tá tudo claro? Alguma dúvida? Beleza? Show? Pronto. Aí agora, eu vou mostrar um exemplo que seria um projeto um pouco maior, que é justamente o projeto usando do Cossauros. Que é esse daqui. Deixa eu abrir aqui ele. Aí eu vou rodar aqui a aplicação, só pra vocês darem uma olhada como é que ela funciona. Aí eu substituí algumas coisas pela coisa do Debian mesmo, só pro pessoal ver como é que é. Mas isso aqui é basicamente um gerador de documentação. E ela é bem simples, tudo feito em Markdown. Aí digamos que isso aqui foi um projeto real, que eu tive que montar lá na empresa, que a pessoa não tinha uma documentação descentralizada. Então, ficava bem difícil fazer o Zoomboard, porque ficava tudo espalhado, não sabendo onde tá pra cada coisa. E com isso, como é uma documentação, então vai ser várias pessoas que vão contribuir, né? Você fez, beleza, mas a empresa toda, a ideia que contribua com isso. Ou seja, é o pessoal do back, o pessoal do front, do mobile, da integração, do QA. Então, todo mundo vai colocar coisa. Então, você imagina, se você não tiver alguns padrões, vai virar um caos aquilo. Vai ter arquivo de Markdown com, sei lá, uma linha gigantesca. Vai ter funções erradas, vai ter console perdido e com mitos aleatórios. Então, com essas ferramentas, a gente consegue padronizar isso tudo. O que é justamente o que eu vou mostrar aqui. Aqui é um exemplo de, digamos que a gente pegou, a gente vai adicionar uma documentação nova nessa parte aqui do front-end, que é justamente essa documentação aqui do Debian. Então, digamos que chegou essa demanda pra você, ó. Aí, se você tá usando o Debian, documenta lá como é que usa ele, porque a gente tá usando, quase bem difícil de usar. Aí tu, ah, beleza, eu vou fazer isso. Aqui eu não vou entrar na estrutura do DocSaurus, mas ele é bem simples. Basicamente, a gente vai criar um arquivo chamado, um arquivo .md naquela parte que a gente quer, no caso, a parte da front-end. Deixa eu só encolher aqui. Aí, ó, cadê? Pronto, a gente criou o nosso arquivo aqui. Beleza. Que é a base dele lá, desse jeito aqui. Aqui, porque eu tô usando a extensão, ela já mostra alguns possíveis erros. Porque aqui, o que eu fiz? Aqui eu tô usando o husk, certo? Só que aqui eu tô usando um linter diferente. Eu tô usando, além de usar o slinter, que é um linter do JavaScript, eu tô usando um chamado markdown linter, que é um linter que verifica eu de markdown. Porque o projeto todo vai ser em markdown. Então, é a ideia do pessoal sempre contribuir em markdown. Então, eles não necessariamente vão mexer no código. Mas, quando eles mexerem, vai ter um linter pra aquilo. Então, eles sempre vão verificar as alterações em markdown. Aí, o que a gente vai fazer aqui? Digamos que a gente escreveu tudo aqui, e a gente não rodou o linter, não fez nada. A gente só escreveu as coisas. Aí, vou seguir o processo normal. Então, eu vou dar um git status, né, pra ver aqui. Beleza. Já tinha adicionado, eu tenho esquecido. Já tá aqui adicionado. Eu só vou dar o git commit agora. Deixa eu só dar um zoom. Acho que tá pequeno, né? Tá pequeno? Tá pequeno pra ver? Tá bom. Tá legal? Beleza. Vou dar um git commit aqui. Aí, você vê que ele vai rodar os linters lá. Ele rodou aqui, ele quebrou justamente no linter do markdown. E o legal é o que ele vai falar, porque ele quebrou no linter do markdown. Ele vai falar, ó. A gente esperava que esse arquivo aqui, na linha 21, ele tivesse 80 caracteres. Mas, ele tem 160 caracteres. Esse daqui, a gente esperava que aqui embaixo, ele tivesse um caractere pulando linha. Então, se a gente corrigir isso aqui, isso aqui vai dar certo. Porque aqui, tá vendo? É justamente a linha que ele falou, né? A linha 21. Aqui, ó. A linha 21. Tá passando. Ele tá mostrando esse errozinho aqui. O mesmo erro de lá, porque tem uma extensão chamada markdownlinter. Essa extensão, ela nos ajuda também. Pra gente não ter que descobrir os erros quando acontecer. Como também tem uma extensão pro VS Code, pro Vim, pro... Todos nós temos uma extensão dessa. Que é do aslinter, do markdownlinter e do pre. E tudinho tem essas três extensões que ajudam a gente. Justamente com essa mensagem de erro já, antes de você ir com bitar e fazer essas coisas. Então, se a gente corrigir isso aqui. Colocar, por exemplo, vou quebrar a linha aqui. Beleza. E aqui embaixo, eu tenho que ter um espaço. Tem que ter um enter na real. Pronto. Tá aqui, tudo certo. Aí, se eu rodar de novo aqui, vou lá. Se eu der um git status, eu alterei, né? Alguma coisa, então, eu tenho que adicionar novamente. Dar um git add nesse arquivo aqui. E agora, eu vou dar... Vou comitar. Git commit. Ele vai rodar de novo. Beleza. Só que agora ele passou, certo? Ele passou pelo aslinter e o markdownlinter. Tudo em um passou. Só que aqui, tem um negócio novo que eu falei pra vocês. Que ele tá chamando. É isso aqui, ó. Deixa eu explicar. Deixa eu abrir aqui do lado. Se a gente for ver aqui nosso husk, lá. Como é que ele tá configurado. A gente tem esse arquivo chamado pect.json. Aí, aqui, a gente lembra que no outro exemplo lá, a gente só tava chamando arquivos de TSX, né? Era pra rodar. Aqui ele tá chamando um linter pra rodar em arquivos markdowns. E aqui pra rodar em arquivos javascript. Aí, a diferença é que no husk, agora, a gente tem um arquivo chamado prepare commit. Commit mg. O que é que isso vai fazer? Quando você for comitar, ele vai fazer alguma coisa. Nesse caso, ele vai chamar um pacote chamado commit linter. O que esse pacote é? É basicamente, ele é isso aqui. Ele é um prompt inter at pra você conseguir montar sua mensagem de commit. Como eu tinha falado, isso aqui é legal porque alguma pessoa pode digitar errado. Sei lá, vou digitar o nome fit errado, fix, refactor. Então, isso aqui, você tem certeza que a pessoa vai digitar isso. Porque vai ser mais simples, a pessoa vai ter que decorar os nomes dos tipos que tem. E aqui tem, se ela esquecer, aqui tem do lado dizendo, ó, fit é isso, é um novo recurso. O fix é o que? É um bug, é a correção de um bug. Nesse caso aqui, seria uma documentação, seria um docs. Então, a gente seleciona ele. E aqui, como a gente usava lá o gira, aí eu configurei pra ele usar o padrão do gira. A gente tinha esse padrão que era usar esse sdp, e ele já, sdp, traço, e o número da issue. Que era, vou criar uma issue aleatória. Então, esse era um padrão que o time tinha. Que era sempre ter esse prefixo e o número da issue. Que com isso, lá do bitbuck, ele mostrava pra gente, ó, esse, como é que fala? Esse card tá vinculado a esses commits aqui. Ele se aperta enter, mas aqui você pode configurar o que você quiser. Esse aqui é um exemplo só. Você pode colocar sem nada, você pode colocar aqui o padrão. É só ele verificar, só se tem isso aqui, por exemplo. Aí eu vou colocar aqui. Aí ele vai pedir uma descrição curta do que a gente tá fazendo. Aqui foi adiciona, peraí, adiciona, docs, eita, docs do deb. Aí aqui no final ele vai dar um preview. Aí fala, ó, o commit vai ficar assim, docs, é esse aqui mesmo que você quer? Se você falar, é esse mesmo que eu quero. Aí beleza, ele só vai mostrar como é que vai ficar no final. Aí você só salva. E com isso você já commitou. Aí tudo certo, porque isso aqui garante que quase certeza que o commit linter não vai quebrar. Porque isso já tá tudo no passo a passo. Então, perfeito aqui. Porque aqui eu também tenho um commit linter. Tá vendo aqui funcionando. Só que é bem mais difícil ele quebrar. Porque vai tá tudo certo. Então você pode, até o que você poderia até tirar o commit linter daqui. E colocar ele só para rodar no CI, que seria até melhor nesse caso. Aí é basicamente isso. Essas ferramentas, eu acho muito boas também quando o projeto é grande ou pequeno, mas tem mais muita colaboração e muitas regras que a gente consiga. É assim, ó, siga esse padrão aqui, faça isso, faça aquilo. Então, os hooks, eles facilitam muito essa parte aqui, que é justamente esse processo todo aqui que tem. Deixa eu adiantar aqui que eu perdi os isolantes, chega. Então, os githooks, eles facilitam muito isso. Então, cada ferramenta tem o seu próprio pre-commit da vida. O do Node é justamente o husk. Já o do Python é uma ferramenta literalmente chamada pre-commit. Aí do Go tem outras. Então, cada uma tem o seu jeito. Mas se por acaso você gostar de escrever em bash, você pode fazer o seu bash lá, fazer o que o husk tá fazendo. E o LinkState e essas ferramentas estão fazendo também. Aí, era basicamente isso que eu queria mostrar aqui. Que era justamente como a gente tem esses exemplos, esses carros de uso, como é que isso pode melhorar e ajudar, né? Tipo, quando a gente for trabalhar no time já, a gente consegue colocar várias regras lá. Nesse exemplo aqui, eu coloquei, aqui eu já fiz uma coisa mais personalizada. Por exemplo, aqui, ó, eu coloquei algumas regras que eu queria, ó. Eu quero que o Linter do Markdown não passe de 80 caracteres. Eu quero que esse code block seja falso. Eu quero que ele ignore tabelas. Isso aqui era uma regra que tinha aqui. Eu não lembro qual era agora, mas não fazia sentido pra gente essa regra. E tem outra regra que eu não lembro também, que não fazia sentido. Tem uma regra que ele falava que a linha tem que começar com um H1 aqui, por exemplo. Mas, no caso, minha linha vai começar com isso aqui. Porque isso aqui que é do Docsaurus. Então, eu desativei essa regra. Então, isso tudo a gente consegue configurar. E aqui, cadê? E aqui, no Linter do JavaScript já tinha outras regras também que a gente precisava manter. Como vocês viram, aquele era um projeto, o primeiro era um pequenininho, que tinha poucas regras. Aqui, um projeto real, geralmente são várias pessoas, várias regras. Geralmente, o time tem um design, pattern e tudo mais. Um padrão se seguir, né? Então, a gente vai colocando aqui todas as regras. E também aqui, ó. Aqui era outra coisa que é justamente o commit link. Aqui eu coloquei algumas regras que era para verificar outras coisas. Está um pouco mais extenso, porque eram algumas coisas que eu precisava que ele verificasse. Que era justamente se começasse com essas três siglas aqui. Aí tem que seguir esse padrão, senão ele ia retornar uma mensagem. As letras têm que ser maiúsculas. Então, se a gente tem todo esse processo, você consegue dizer tudo o que ele quer, que ele valide e formate também. Então, essa é a grande ferramenta que eu acho que tem, que a gente pode usar quando for desenvolver. E a ideia era justamente mostrar isso, como a gente vê, como é simples instalar essas ferramentas no Debian. E também como a gente tem uma ideia de como a gente pode usá-las no dia a dia também. E com um projeto real. E era isso que eu queria mostrar nessa palestra. Uma palestra, como eu falei, bem iniciante mesmo. Eu queria justamente explicar o que cada ferramenta faz e mostrar um fluxo de trabalho. Como é que a gente molde, como é que a gente usa essas ferramentas. E quem não usa, quem sabe começar a usar, se pode ajudar no dia a dia do trabalho. E era isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, fiquem à vontade. E obrigado. Tranquilo, todo mundo sem dúvidas, sem nada. Mas qualquer coisa, eu vou voltar por aqui amanhã também. Vocês podem perguntar, se quiserem pegar esses slides para visualizar depois. Eles estão aqui nessa ferramenta chamada slides.com. Você bota slides.com, digita meu nome que é Alit. Aí você cai lá. Essa ferramenta, ela usa uma biblioteca chamada Review.js por baixo. Que é uma biblioteca livre, ela. Aí o desenvolvedor dessa biblioteca fez esse front-end, que é o slides.com. Que ele ganha a grana dele, né, e tudo mais. Você pode assinar. Mas aqui é a parte paga. Eu uso a parte gratuita, na verdade. Que é justamente, eu deixo exposto meus slides que eu já fiz. E você consegue ver, consegue comentar o que é show, gostar e o que é que seja. Então, é só acessar aqui. Deixa eu deixar aqui em tela cheia, que fica melhor. É só acessar aqui, e vocês conseguem... Pera aí, deixa eu diminuir. Eu não consigo diminuir. Pera, que foi coisa demais. Aqui, pronto. É só acessar aqui que vocês conseguem ver e tudo mais lá. Beleza? E era isso. Obrigado novamente. Eu não sei quem que vem pra cá mais. Não, é Paulo que vem pra cá? Não sei quem que vê, não sei. Ficou um silêncio na sala. Tudo certo? Belezinha? Pronto. Show. 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 Tchau. 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 Obrigado. 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 Aí a Python Nordeste esse ano vai ser lá em Natal, Rio Grande do Norte. O ano passado foi na Bahia e o ano retrato, se não me engano, foi em Aracaju. Aí cada ano fica rodando. Aí vai ser dia 9, 10 e 11 de agosto. A gente já tá vendendo os ingressos já. Esse mês a gente já vai lançar a programação. E a gente tá em contato com o pessoal pra saber quem quer. A gente falou, ah, só parece que você vai ser aceita. Você vai querer vir pro evento? Aí como estão confirmando já vai sair a programação oficial. Mas o site já tá online. Já se você colocar Python Nordeste 2024, tá lá o site. Com as datas e informações. Aí se quiser aí, vai ser um evento muito bom. Porque vai ser 3 dias de evento. O primeiro dia é só minicurso. Os outros dias são palestras. Aí vai ser duas trilhas como aqui. Vai ter rolando uma palestra aqui e outra palestra lá. Aí a gente deixou deixar bem diversificado. Tanto de pessoas, também como de conteúdo. Não só porque pronto, o Python tá no hype agora. Porque é tipo muita coisa de A, né. Também pra deixar a programação só sobre A. A gente colocou várias coisas. Seja de DevOps, seja de Infra, seja de Django, fazendo sites. Várias coisas também. Aí dá uma olhada lá. Daqui pro meizinho, finalzinho do mês, a gente já coloca toda a programação e tudo mais. Aí se quiser aparecer por lá, a gente se fala também. E aí E aí Obrigado.